O centro de alta pressão provoca instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul. Amanhã os volumes de chuva devem ser altos, principalmente na metade norte. E as temperaturas elevadas dão aquela sensação de abafamento. Em Porto Alegre, a terça-feira começa ainda com tempo seco, mas a instabilidade avança ao longo do dia, máxima de 27 graus. No litoral sul, tempo nublado e com chuva a qualquer hora. Em Rio Grande, faz 18 graus no amanhecer. Instabilidade também em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, máxima de 22. No centro do estado e na fronteira oeste, a previsão é de tempo fechado e chuvoso. Faz 26 graus em Santa Maria e 27 em São Borja.